Qual shimeji é? Olha isso aí que a gente gosta Isso aqui é meu amor? Vou experimentar, claro Pera aí Oi Temos aqui, esse daqui é especial Como se fosse um varal de sashimi pra você Pode mandar um de cada A estética dele não é tão agradável Pode descer dois camarão empanado, por favor Bom dia sunshine, hoje é um dia especial Não é o dia dos namorados ainda Porque eu queria contar essa novidade pra vocês Antes do dia dos namorados Por quê? A gente não tem o costume de gravar de fim de semana Porque os fins de semana são muito lotados Eu não sou muito fã de ficar em fila E São Paulo, chamam de terra da garoa Mas é terra das filas, né? Qualquer lugar que você vai Pô, vai em shopping, 300 metros de fila Você vai em qualquer outro brinquedo, mil filas Aí você vai num lugar mais ousado pra night Fila também, você vai ficar olhando os outros casais É um pouco constrangedor Por isso que a gente prefere comemorar antes Mas, estamos mudando esse conceito Estamos mudando algumas coisas legais Em São Paulo, tinha um aplicativo muito maneiro Que se chama Get In Você entra aqui e você reserva o seu lugar na fila Ou você reserva o seu horário Como eu já sei onde nós vamos Eu já sei um lugar novo Porque eu gosto de comer coisas novas Não gosto de ficar repetindo o mesmo lugar Esse daqui a gente nunca foi Aqui vou até favoritar ele Aí tem o entrar na fila No caso esse daqui não tem essa opção Mas tem a opção de você reservar Você escolhe a unidade Que esse daqui acho que só tem Moema, provavelmente Quatro pessoas Data da reserva Hoje é quarta Vamos gravar na quinta Almoço Horário Eu vou pensar em sair de casa Meio dia Mas vou chegar uma hora Então já vou marcar uma hora da tarde Que é o horário que a gente vai chegar lá Você clicou em reservar Coloca ocasião Coloca jantar as dois Pra você mostrar que você é selvagem Meu Deus, dá pra você mandar uma observação? Dê um brinde pra gente Quero surpreender a gata Pô, tem que deixar claro pro cara Que a gente vai fazer um bagulho selvagem Dejapa Moema Agora é só esperar Amanhã a gente vai almoçar juntinhas Aí aqui em perfil Eu tenho a sessão favoritos Que é os lugares que eu não conheço E queria conhecer Tem vários lugares aqui maneiro Esse daqui é um hot dog Onde? Cara, esse aqui é bruto, meu amor Hot dog com camarão Não precisa ser dia dos namorados Pode ser qualquer dia Ah, olha aqui as fritinhas O que é isso aqui? Pastrami? Parece Uh, vai ser batatinha com... Nossa, mas vamos focar no japonês de hoje, né? A gente já se encontra Aí sim, casal apaixonado Finalmente, família completa Estamos pra comer um festival de japa Onde ele serve você nas bandejas, né? Um rodízio diferenciado E fizemos a reserva E é só você chegar pra falar pro cara Que tá aí já O seu nome da reserva E já tá reservado Show, né? Não precisa mostrar aplicativo, nada O sistema já tá funcionando ali Ô, príncipe, você consegue falar o nome da reserva Quando a gente chegar? Eu não sei como Gabriel Você também fala aqui Aquele bagulho vinha Você sabia disso? É bem-vindo, né? Boa tarde Bem-vindo, você falou? Seja bem-vindo Como que é? Iraxai-maissê Iraxai-maissê A gente tem uma reserva Gabriel Gabriel São três lugares Isso Três, não, nem quatro Tem uma câmera Valeu, valeu Que aí, cara Isso vai ser uma parça Uma excelente dica pro seu dia dos namorados Pra você comemorar Obviamente com a sua reserva do get-in, né? Porque você precisa sentar na sua mesa Se você não vir Vai pegar uma fila enorme Que eu acredito que é um dos melhores rodízios de São Paulo É o primeiro rodízio diferente, vinha Esse que a gente vai comer Ele roda como se fosse um churrasco, meu amor Esse daqui é um rodízio de verdade Porque normalmente a gente tá acostumado Olha, já chegou a primeira bandeja Aqui funciona exatamente como um rodízio de churrasco Se liga Tem o quero mais Que a gata já deixou ativada ali Nem deixou começar a explicação E temos aqui o por hora estou satisfeito Ele fica rodando bandejas aqui, meu amor Eu achei muito legal Eu vi uma bandeja rodando já de nigiri Vi uma outra rodando de sashimi E eu falei, caraca, que da hora, mano Eu achei legal demais Esses aí também foram um pouco mais fresquinhos, eu acho, né? E tu come 100% fresco, exatamente Isso é o que você quer Pô, não vem um combinado pra você De um monte de coisa que você não sabe que vai vir E vai vir Exatamente, ó, quero esse, quero aquele Pelo menos eu espero, né? Eu não comecei ainda a comer, né? Vou até trocar o meu Por hora satisfeita, quero mais Que começa os jogos? Começou já com saladinha, meu Lula Ah, top É frescante essa daqui, meu amor É, o vinaigrete, né? Uhum Já tem três saladinhas Que normalmente só tem frio Olha, começou, olha, meu amor Começou com os quentes que você gosta Chegou o hot roll também Hot roll Esse é o quiz do Vinhaes Vinhaes é profissional de shimeji Vinhaes, qual o shimeji é? Eu sou shimeji branco Esse é o branco? Que certeza Caraca, eu gosto da sua imponência, moleque Hum Hum, cara, tá gostosinho Esse veio grande, né? Não veio aquele... Esse veio bem grande Top Repolho bem fininho, cenoura bem fininha Legal Esse aí que a gente gosta Ela ama isso aqui Ai, meu amor Chegou pastel aí também, ó Ah, que legal Eu nem consegui comer a salada Que tá muito boa, hein? Quer os pastéisinho? Tem uns cream cheese, shimeji, escarola e carne Pode ser todos Como você sabe qual é qual? Ah, tem o cortinho aqui na lateral Ah, entendi as identificações Obrigado, irmão Você quer, meu amor? Vou experimentar, claro Pode trazer, ó Esse aqui é só seu Esse aqui é do Henrique Pra galera da casinha ver, ó Eu queria fazer Faz a limpeza Vem, príncipe Então deixa esse comigo Deixa esse comigo Você pega outro Faz outro Faz um outro de cream cheese Timmage Esse é cream cheese? Cream cheese Pode dar uns 4 Pra gente Pra gente amassar tudo Tá bom, né? Três, três tal Obrigado, perfeito Muito obrigada Calma, porque eu ainda tô na salada Vale as opções legais, mano Pra criança que não come Mas pra mim a melhor coisa que vi até agora Foi o nosso aquele Timmage E pastel é novidade, né, amor? Pastel é uma novidade boa, né? Olha aí Olha aí Primeira vez que você tá comendo pastel de sushi, Henrique Quase a ideia Ele se mata, Henrique Temos o de carne também A carne tem um tempero árabe Você sente como se fosse um Comendo mais firra, sabe? Uma coisa que eu percebi De diferença de muitos lugares que a gente foi Até agora Não veio nada absurdo de diferente Mas veio todos temperos diferentes, né, mamãe? O Timmagezinho sentiu o gostinho da manteiga gostosa Esse aqui tá muito bom Acho que é Timmage com cream cheese Bom demais Timmagezinho com cream cheese aqui pra galera Nossa, ainda é fumacinha Com opções vegais, minha gente Se você reparar Ah, não, eu comi lula Agora eu acho que o segredo não é a gente começar comendo muito pastel É, né? Comeram cinco É, se eu comer todos esses eu não vou aproveitar o resto Príncipe, você que é vegetariano Você ama o pastel de Timmage É muito bom Ele tem um pouquinho de gostinho e uma textura legal Nossa, os canapés Canapézinhas Uma casquinha com salmão em cima Olha, parece o... Qual que é o nome desse molhinho em cima? Pesto É isso que eu ia perguntar Será que é o que é esse? Bem geladinho Tá aí uma coisa que eu tô gostando Estamos comendo com tempero diferente E textura diferente Porque essa casquinha tá um pouquinho mais crocante De todas que eu já comi Não vejo a hora de começar a vir uns especiais Ostra gratinada, caralho Essa daqui vai ser uma aventura É, a dica é não se matar nas primeiras coisas Não se iludir, né, meu amor? A esperar o... O especial Espera vir as ostras Se mata em ostras Hot roll da casa Hummm Foi o único normal até agora Já aceita, amigo Qual a opção? Eu quero uma cenoura Qual é a outra opção de legumes? Curingela, batata doce, cenoura Pode ser batata doce Eu vou aceitar a abobrinha Vou aceitar a batata doce E vou aceitar a cebola Que eu percebi que você tá querendo a cebola, né? Deixa eu like Momento cebolão, cara O cara queria servir pra gente o cebolão É quase uma pulseira Moleque Já sei o que eu vou tirar de presente Caraca, mas é muita cebola, moleque São três cebolas aqui Esse cara não manja do dia dos namorados, não, velho Cebola não é a melhor opção, né? Pô, é muito grande essa cebola Acho que de todas as coisas que eu comi até agora Seria a primeira coisa que eu não pediria Bem oleosa, tem que secar a mãozinha depois de comer É porque é um tempura, né? É Acho que é a única coisa que eu não pediria até agora Pediria pelo menos a batata doce aqui, ó É que na verdade a gente nunca come tempura em sushi Mas a gente tem que experimentar É, como é a primeira vez A gente tem que experimentar tudo que vem, né? E vem bastante coisa, isso a gente já viu Caraca, Vinha Pela primeira vez você vai ouvir uma surpresa Abobrinha é a melhor tempura deles Não, isso que eu ia falar A cenoura tá muito gostosa O pior é que tá gostosa, tio É oleoso, né? A gente sente o óleo, mas É tempura Temura é fritura Pra você que tá de dieta rígida Quando você vem e come fritura, você gosta? Sim A fritura é a melhor coisa É que dá mais satisfação Eu sei uma pessoa que vai se divertir nesse rodízio Assim que a gente desligar as câmeras Temos aqui, esse daqui é especial Que você pede à parte Ele não vem passando nas bandejas Você tem que pedir ele Ele vem montadinho Olha, chegou o... Uramaki Califórnio Uramaki de pepina Eu aceitaria o nigiri de salmão E o tachabacate E o uramaki com gergimi, por favor Caraca, excelente Você vai tentar? Claro Como se fosse um varal de sashimi pra você Seja romântico Nossa nigiri de salmão Achei legal essa ideia de você pedir Exatamente o que você quer É muito bom Qual que é esse aí? Frango e de legumes, né? Você pode aceitar o de frango Quer o de legumes, meu amor? É, eu acho que vou pegar o de frango e de legumes Ah, você quer ver Ah, esse que eu gosto dela Eu vou experimentar, né? Porque é coisa diferente Fazia tempo que eu não gravava No lugar que tinha roubatas Né, amor? É Nenhum sushi que a gente vai ter roubata Normalmente quando tem É aquela um pouquinho Aquela bem pequenininha, né? É que essa roubata é mó bruta, velho Valeu, mano Aí É o rodízio japonês mais light Que a gente tá comendo na vida, meu amor É, esse aqui seria um churrasco vegano, né? Pra caramba Total Mas eu vou comer É tofu isso aqui? Não, esse aqui é berinjela Hum Normalmente eu não como berinjela É Quantos pastéis você quer, meu amor? Quatro? De rachinha, Henrique Aí sim, diferente, hein? Amor, a cebola é presente no dia dos namorados É pro casal não beijar a boca, né? É pra ir direto pro gol Muito bom Olha que beleza Quintisco, moia bata? Que delícia Vai onde? Agora vai ficar agressivo Então Esse é o pimentinha? Isso Não pode ser o de pimentinha Parece que agora começou a brincadeira, né amor? Agora eu vou amassar Pode mandar um de cada Um de cada Vamos começar com um de cada Pra experimentar Qual que a gente vai pedir vaga Eu gosto muito das gelenhas Ele falou que esse daqui era goiabada Porém eu acho que esse daqui é frutas vermelhas O de goiabada é melhor que o de frutas vermelhas O de maracujá eu acho mais fininho A estética dele não é tão agradável Essa é a bandeja que eu pediria pra passar dez vezes Ó a geleazinha O bom de você tá vendo o vídeo aqui É que você sabe quais bandejas você vai aceitar Porque aí você vai ver tudo completo É o que a gente faz normalmente Pra conhecer um estabelecimento novo Porque a gente experimenta tudo Aí na segunda vez a gente come só o ideal, entendeu? É porque assim facilmente a gente ficaria bem cheio nos pastéis já, né? Porque a Andressa repetiria dez vezes o camarão é brincadeira Tá muito bom, caramba, eu gostei dos frangos Camarão O frango é bom porque vem com molho tipo teriyaki, né? Um excelente rodízio japa pra você começar a comer japa Se a pessoa não come japa, ela começa a experimentar coisas legais, né? Trouxinha Da hora, trouxinha? Caralho, chadona Gostei desse camarão Barriga de salmão Coloca um pouquinho de sal em cima É frutão Sal Azeite, né? Pra dar o mesmo aroma Olha que da hora o design do tare Gostou que a saída do tare é tripla? Era piscinaguinha, diferente Da hora, mano Finalização Rafa de limão Trisilhão Obrigado Obrigada Vamos ver Caraca, que pedação, moleque Aqui, a jota de um dedo pra você comer Muito bom Ih, tem mais coisa aí, meu amor Escritura Meu Deus Camarão empanado, bonito salmão Pode descer dois de camarão empanado, por favor Estamos se divertindo, hein, viagem Obrigado, mano Esse senhor é pra o quê? Primeiro momento que estamos comendo Que me dá a sensação e o prazer de estar comendo por um rodízio de 140 A pedação de salmão grande, bem fresquinho Vamos pro espetinho de camarão também, ó Tudo porque esse daqui tá sem o rabinho, né? Bom demais Eu sei que a gata gosta muito mais desse Por isso que eu pedi dois Eu gosto muito das frituras Por quê? Dou o meu pra ela pra ela ficar tímida no rodízio Pra não ficar pedindo muito Hum, bom? Mas qual que tá melhor? O do espetinho eu adorei Muito mais carnudo do que o do espetinho Vem carne até o final, ó Esse é melhor que o espetinho? Uhum Ele parece ser um camarão maior Então vem mais carne Sua diversão é mais garantida Que delícia, ele tem uma massinha muito boa Mas acho que ainda gosto de comer o outro que tem o puro Você prefere o espetinho? É, esse aqui tá muito bom As lulas daqui As coisas empanadas Tipo lula, cebola Elas são muito grandes Por mais que essa daqui Viu bem pequenininha Tá um anel bem grande Obrigado, irmão Eu tô muito feliz Eu acertei demais O festival que a gata gostaria Porque tá vindo todas as coisas que ela se amarra, cara Tá vindo o camarão Tá vindo Esse daqui ela ama com couve frita, ó Esse daqui é um dos mais gostosos na concepção dela E eu gosto do de alho também Conseguiu comer tudo, top E guiozo eu peguei pra ela também que ela gosta Tem as duas opções A frita e a no vapor Eu não consigo gostar de guiozo Eu também não Frito Teve poucas coisas que eu não gostei desse eu digo Guiozo é uma delas Cebola A cebola é muito grande Mas esse daqui Nem vou comer Vou deixar esse aqui pra gata Que eu sei o quanto que ela gosta Vou experimentar aqui, ó O de batatas crisps aqui em cima E o tamanho das coisas são boas, né? A barriguinha do salmão entra no meu top 1 O que você pediria mais, meu amor? Todos os camarões Ostra galatinada, você quer? Sim Senhoras, com licença A roladinha do salmão com couve é um especial Com virgeline e moritare Pô, muito obrigado Parece que ele ouviu o momento Que eu falei que ela gosta muito do de couve Pô, ele trouxe na certa Um Joe só de couve Olha que bonito o acabamento aqui, ó O acabamento, como tá ficando maneiro Aquela ideia dos três Bagulho, eu achei genial, mano Com shoyu ou sem shoyu? Ah, um pouquinho de shoyu Sempre bom pra mim Um pouquinho de shoyu Olha as couve, deu pra ouvir a crocância dela ali dentro Esse daqui é bom demais Hum, esse dá um couro no uramaki com força Caramba, muito bom Ele é só recheio É tipo a diferença de bolo e torta O uramaki seria o bolo Esse aqui seria a torta O melhor pra mim até agora Bem fininho, bem levinho Aqui dentro, recheiozinho Nosso jejeitinho Nosso tare em cima E a couve crocante Extremamente deliciosa É, tá final de campeonato Gata Já tá regando É, inclusive Esse é um dos momentos que eu mais penso É, fazer amor depois de comer É um absurdo, né Muito, fica muito cheio Pô, as pessoas não pensam nisso As pessoas querem levar Tem que levar pra sair Depois de jantar Esse combinado Dia dos namorados Não dá certo, né É, é muito agressivo Eu acho Esse daqui É uma sazonalidade do dia Isso aqui foi uma cortesia do chefe pra gente Que ele serve no delivery E ele gostaria de mostrar pra gente É um nigiri de barriga de salmão Com ovos, né Salmão também, né Salvas maranhas Não me engano é de salmão, não Eu esqueci qual que é Com base de alho poró E cream cheese Esse é o nosso tepã de salmão, né Meu amor Essa pelezinha É assim que eu gosto que venha o whisky E de legumes tem várias opções, né Um espetinho Um excelente rodízio pra vegetariano Exatamente Opções Opções é muito legal Bastante opção, mano O que eu acho legal de falar Por exemplo, pensando em rodízio de carne Quando você vai num rodízio de carne O que diferencia pra mim É uma boa qualidade da carne Porque não tem muito como fugir o rodízio de carne O cara não vai te servir um pé de camelo Ele vai te servir as coisas normais Um ancho A fraldinha O que muda é como que ele te serve Por exemplo, igual a gente gravou no Matuto, né Viagem O cara te serve na bandejinha Fala que é parrilha Deixou a carne descansar Você entendeu o que eu quis dizer? Não tem muito pra onde fugir do comum Mas você pode inovar nesse simples, entende? Fazer o simples bem feito É o que eu faço, né Representa o simples bem feito Eu não faço muitas aventuras diferentes Foi assim que eu conquistei ela Chegou o momento que você tava mais esperando Ostras frescas Alegreira aqui, viagem Gata, você vai mandar uma comigo? Não É porque não Essa eu vou mandar essa Ah, vai mandar a gratinada Pra que é de Santa Catarina? Normalmente ostras frescas servidas em São Paulo São Rio de Santa Catarina Eles trazem no avião há três horas Igual você me falou, cara Você leu no carnalho Quem me falou? Não li, não li não Não foi tu que me falou não? Não, pô Eu comi de gabela Você come de gabela Então, eles fazem essa baldeação aí Igual você faz no metrô Você sai da linha azul Eles fazem esse translado aí Mano, chega aqui viva Três diazinhos Fresquíssimas Prefiro as que já se foram Olha quem chegou pra você Gratinada É que aí não sente só o gosto da ostras, né Muito bom Eu prefiro a fresca, mas muito boa As que é de siri, bebê Ah, essa eu como Essa eu como muito Tá com reação de mailar aqui em cima Vai pôr o limãozinho, não? Ó, casquinha de siri nem precisa Eu diria que é o festival japonês Com mais variedade de pratos quentes Com certeza Comenta o sashimi Essa é a parte que você vê Se realmente os peixes deles são deliciosos Olha o atunzinho Meu degustador de atum JB Fala pra mim Que? Não é Torô? Não Não, isso aqui não é Torô Pô, isso é um fato Cara, se eles servem esse Torô A 140 reais A duplinha de nigiri de Torô é 100 reais Mas eu ia te perguntar Se tá uma boa cor de atum Não, legal, que bonito Tu viria aqui Tu viria Viria porque tem muita opção Diferente quente E respeito de camarão E respeito de tudo De legumes Momento sobre mesinhas Incluso cada um no rodízio Pra você Porra, olha quem chegou pro Vinhais Pras pessoas que falam que ele não come Tá sempre filmando Ele tá sempre atrás da câmera Comendo mais que a gente É tipo churrasqueiro Você fica preocupado que churrasqueiro não tá comendo Ele tá comendo todas as melhores carnes Ele tá tirando só os pedacinhos ali aleatórios Sobremesas inclusas Temos aqui o Harumaki de banana Banana com goiabada E aqui o temporada de sorvete Com creme aqui dentro, ó E aqui flocos Que é o sorvete favorito Do nosso querido Caminamento E o meu Cremosidade Mousse Beleza Dá aquela explodida monstra Eu pensei que fosse um de banana E um de goiabada Banana com goiabada mesmo Ah não, mas era pra ser, pô Pra dar um mix Eu achei que era banana e goiabada Sorvetinho Pra você não queimar a boca Na próxima mordida, entendeu? Que o bagulho deve ser quente ou não? Tá errado? É quente, mas não queima a boca não Não? Bem seguro Gabá, Gabá Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo do Gabá